Olá pessoal, estamos aqui no canal Terra Firma Society. Vocês estão me ouvindo falar baixinho porque nós estamos no Museu da Bruxaria e da Magia, aqui em São Paulo, um lugar muito legal, muito interessante, que conta a história da bruxaria, da magia, faz um registro de pessoas que entendem do assunto. Nós estamos aqui em uma sala. Muito legal. Um lugar muito interessante. Nesta sala aqui, você tem que colocar uma proteção nos pés para não macular o ambiente. Aqui nós vamos fazer uma homenagem aos grandes bruxos, as pessoas importantes da bruxaria, contar a história, desmitificar o assunto, né? No sentido que tem meio que não há nada de ruim nisso, mas é a construção histórica que foi feita. Muito instrutivo, muito bem montado, muito bem cuidado. Aqui, ó, a explicação da roda do ano, o calendário, então nós falamos de Samuain, do Ostara, do Lamas, do Iulio, do Beltrani, da Lita, do Marbon, embalte. Os instrumentos ritualísticos, de um bruxo. Aqui é um lugar muito bonito, muito interessante. Vale muito a pena visitar. Nós pedimos autorização, né? Para poder estar filmando. Aqui são símbolos e canos. Olha a história da Wicca aqui no Brasil. Os ritualísticos, as celebrações. E aí aqui, ó, ele tem um QR Code, onde você coloca o celular aqui, você tem informações extras. Muito legal. Muito legal. A senhorita Leigh Jéssica, que está aqui me acompanhando hoje. Muito interessante. Vale a pena. Eu recomendo.